E agora, peço mais uma vez aos poucos presentes, e aos primeiros acionadores, que é o suporte a ponto para a nossa equipa, a equipa do Canadá! E agora, peço mais uma vez aos poucos presentes, e aos primeiros acionadores, que é o suporte a ponto para a nossa equipa, a equipa do Canadá! A equipa do Canadá! E agora, peço mais uma vez aos poucos presentes, e aos primeiros acionadores, que é o suporte a ponto para a nossa equipa, a equipa do Canadá! E agora, peço mais uma vez aos poucos presentes, e aos primeiros acionadores, que é o suporte a ponto para a nossa equipa, a equipa do Canadá! E agora, peço mais uma vez aos poucos presentes, e aos primeiros acionadores, que é o suporte a ponto para a nossa equipa, a equipa do Canadá! E agora, peço mais uma vez aos poucos presentes, e aos primeiros acionadores, que é o suporte a ponto para a nossa equipa, a equipa do Canadá! E agora, peço mais uma vez aos poucos presentes, e aos primeiros acionadores, que é o suporte a ponto para a nossa equipa, a equipa do Canadá! E vamos lá apoiar a nossa equipa de início ao fim! O vosso apoio será muito precioso! Força Canelas! Fμεis Fim 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 oluyor Obrigado. 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 para dar continuação do jogo Canelas Boa Vista, jogo acontado à Associação de Corpo, primeiro jogo que começa hoje aqui em Canelas, Canelas Boa Vista. Canelas 0, Boa Vista 0, com 30 minutos de jogo, pela primeira vez. Aplausos 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 O primeiro jogo da Sessão de Boa Vista, Canelas Zero, Boa Vista Zero, com 31 minutos de jogo da primeira parte. O primeiro jogar foiu realizou pela primeira parte. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?